Fala aqui, gente. Falei, Zanara. Começando mais vídeo novo aqui no canal. E hoje, mais vídeo que bizarro com vocês. No vídeo de hoje, topo, eu vim aqui comentar com vocês sobre o exame que tá sendo cada vez mais cobrado aí dentro dos quartéis, né? Que é o exame toxicológico, que no meu ponto de vista é algo bem positivo, né? Tanto pro Exército Brasileiro, quanto pra vocês que estão incorporando agora e já vão começar a trabalhar. Porém, eu vou deixar aqui a minha opinião pro final do vídeo, que eu vou explicar primeiramente o que é o exame toxicológico pra quem não sabe, beleza? Rapaziada, resumidamente aqui, o exame toxicológico é feito através dos seus pelos. Não só dos pelos, beleza? Tem dos pelos, da unha, da saliva, certo? Mas o mais básico aí é dos pelos. Eles vão, tira uma quantidade de x de pelo do seu braço, da sua perna, da sua cabeça, do seu sovaco. Onde tiver pelo aí, beleza? Eles tiram uma quantidade de x e levam pro laboratório. Através disso, eles fazem lá pesquisa, exames, sei lá, faz tudo que tem que fazer e é detectado tudo. Exatamente tudo que você consumiu nos últimos se eu não me engano, 12 a 10 ou 12 meses, acho que é 12 meses, beleza? Então, qualquer substância química, qualquer coisa que você tenha colocado pra dentro do seu corpo, que você tenha ingerido, cara, é detectado. Rapaziada, qualquer coisa mesmo. Se você bebeu, se você fumou, se você usou qualquer tipo de droga, é detectado através desses exames, beleza? E aí você pega lá o resultado e manda pro quartel que tá te cobrando isso. Infelizmente, rapaziada, logo adianto pra vocês que eu, Paris, não tenho acesso a esse tipo de informação pra saber o que que acontece pro guerreiro que usa droga. Por exemplo, se você usa maconha, se você usa pó, se você bebe muito, se você usa qualquer tipo de droga, né, e é detectado ali através do exame e você manda pro quartel, eu não sei o que que eles fazem, beleza? Não sei se você vai ser dispensado de cara, não sei se eles te entrevistam, não sei se você consegue servir, não sei, não tenho acesso a essa informação. Quem souber, deixa aí nos comentários, beleza? Então, muitos quartéis estão começando a cobrar a partir de 2022, beleza? Muitos meses, cara, porque lá em 2018, quando eu entrei, eu não fiz, beleza? Aqui mesmo, na minha região, não é cobrado, não é exigido, tranquilo? Então, eu não fiz nenhum exame, mas eu sabia que tinha alguns quartéis que cobrava o exame toxicológico. Depois que eu comecei a fazer vídeo pro YouTube, né, tinha um ou outro quartel pingado aí, né, que começava a cobrar exame toxicológico e agora, 2022, através do relato de vocês, das mensagens que vocês mandam, dos comentários que vocês deixam no vídeo, né, eu lendo aí, eu vendo que mano, tá tendo uma evolução, tá tendo um upgrade, digamos assim, né, dentro dos quartéis, principalmente aí na parte da seleção complementar, exigindo cara, que o voluntário ali mostre o exame de sangue, o exame toxicológico que é o que nós estamos falando agora, faça uma prova, beleza? Eu já fiz um vídeo aqui no canal também, falando pra vocês que tem alguns quartéis aí exigindo que o candidato faça uma prova lá de matemática, português e uma redação, beleza? E isso é algo bem positivo na minha humilde opinião. Você pode pensar ao contrário, beleza? Deixe nos comentários aí qual o seu pensamento. Mas, rapaziada, o meu pensamento é quanto mais eles exigirem, beleza? Quanto mais eles exigirem, mais vai ser melhor pra quem quer servir, quem realmente quer servir. Por quê? Todos os anos a concorrência aumenta no serviço militar obrigatório. Nós sabemos isso, né? E com isso, rapaziada, vem aquela história de peixada também, beleza? Eu vou fazer um vídeo pra vocês falando sobre peixada, beleza? Conforme a concorrência aumenta, os peixada também aumentam, beleza? E quem não tem peixe, aí se lasca, mano. Então, quem não tem peixe, cara, possa ser que ganhe vantagem em cima de quem tem um peixe ali, beleza? Através de um exame toxicológico, através de uma prova, através dele, de algo diferente que eles façam na seleção complementar. No meu ponto de vista, é algo bem positivo e pro exército também, cara. Eles fazendo esse tipo de exame, esse tipo de pesquisa, esse tipo de inspeção de saúde, vai ser melhor pra eles, cara, colocar um camarada ali, um conscrito, um recruta pra dentro, que mais pra frente não vai dar dor de cabeça pra ele, pra nada, né? Se tiver qualquer problema aí com droga, com doença, qualquer coisa assim, já vai ter inspecionado antes, beleza? Então, isso é algo bem positivo. Rapaziada, como eu sempre falo também, beleza? Não precisa ir se você pensou, né? Ah, será que meu quartel vai pedir sim ou não? Mano, como eu sempre falo, cada quartel é um quartel. Cada região tem o seu perfil. Cada comando trabalha de uma maneira diferente, beleza? Então, o quartel lá do Rio de Janeiro, um exemplo aqui, beleza? O quartel do Rio de Janeiro, ele cobra exame toxicológico, porém, de Belo Horizonte não cobra. Lá em Manaus, ele já cobra exame toxicológico e pede pra você fazer uma prova. Porém, de Brasília, não pede nada, não olha nada, não tem nem teste físico, não tem nada de Brasília. Aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, já pede isso tudo. Isso tá dizendo o quê? Que no serviço militar obrigatório, né? No sistema do serviço militar obrigatório, infelizmente, não existe uma padronização. Cada quartel trabalha de uma maneira diferente, faz a seleção de uma maneira diferente, beleza? Uma última observação aqui, rapaziada, que eu quero falar pra vocês, beleza? É que eu sou a favor que o exército cobre isso tudo, beleza? Exame de fezes, exame de sangue, raio-x do tórax, exame toxicológico, beleza? Porém, que eles arquem com esses exames que eles estão pedindo, beleza? Por quê? Porque tem muitos guerreiros que estão indo aí, né, voluntariamente pro serviço militar obrigatório, que não tem um gato pingado aí dentro do bolso, mano. E aí, como é que vai pagar um exame toxicológico da vida? Eu já fiz um exame toxicológico, beleza, rapaziada? Não pra entrar pro exército, eu fiz pra fazer o upgrade aí da minha habilitação, né, começar a tirar a categoria D, precisava do exame toxicológico. Se eu não me engano, cara, no tempo eu paguei 80, 100, 100 e pouco reais, cara. E quem não tem trabalho, quem não tem dinheiro, como é que vai pagar aí esses exames, né? Aí dificulta pra caralho, né? Infelizmente, essa não é a realidade, mas quem sabe aí no futuro isso mude, beleza? Então, rapaziada, queria comentar pra vocês sobre isso aí, que é muito interessante, cara, ver esse upgrade, né, desde 2020, né, 2019 pra 2020, que eu tô fazendo vídeo aqui pro canal, falando sobre serviço militar obrigatório e tudo mais. Antes, era um ou outro quartel que ia pedindo ali, né, o exame toxicológico, exame de sangue, exame de fezes, fazendo prova e tudo mais. E aí, ver os quartéis, né, evoluindo, a seleção, mano, isso é bem positivo mesmo, beleza? Isso também te exige, cara, você ter um preparamento diferente, beleza? Você tem uma disposição diferente, você ter atitude diferente de quem não tá nem aí, quer lá, entrar só pelo dinheiro e foda se já era, beleza? Então, o que que vocês acham, cara, sobre o exame toxicológico? Vocês acham aí todos deveria cobrar ou não? Deixem nos comentários aí que eu quero saber, beleza? Tamo junto, então, forte abraço, fiquem com Deus, progresso sempre, fui!